Olá! Primeiramente seja bem-vindo ao canal, lembre-se de deixar seu like e se inscrever clicando no botão inscrever-se e depois no sininho. Obrigada! A empresa Budjet Direct uniu um talentoso grupo de artistas de interiores e decidiu estimulá-los a recriar os escritórios Home Office baseados em alguns grandes diretores do cinema internacional, adaptando as características de cada um para criar um local de trabalho incrivelmente único. Pelas imagens, é impossível não reparar que a identidade dos figurões de Hollywood marca cada centímetro das salas. Através de designs tridimensionais ultra-realistas, os artistas foram capazes de unir importantes aspectos do cinema como paleta de cores, conceitos, itens de cenário e muitas referências filmográficas com bastante estilo, levando o público a conhecer um pouco mais sobre a estética e proposta de cineastas como David Winsch, Wies Anderson e Sofia Coppola. 1. As Wachowskis, fonte. Budjet Direct barra reprodução, apesar de estarem por trás de obras consagradas, como V de Vingança e Claude Atlas, Lili e Lana Wachowskis se destacaram pela importante trilogia Matrix e seus spin-offs, trazendo uma verdadeira revolução tecnológica para o cinema através de uma trama densa e filosófica voltada para tudo, que envolve computação versus realidade. 2. Sofia Coppola, fonte. Budjet Direct barra reprodução, vencedora do Oscar de melhor roteiro original por Lost in Translation, de 2003, e terceira mulher na história a ser indicada para o prêmio de melhor diretor, Coppola se destaca pela presença de tons pastéis e itens vintage, reforçando um ambiente mais limpo e unificado capaz de se comunicar por meio da pureza, assim como ocorre com seus diálogos e criação de personagens. 3. Wies Anderson, fonte. Budjet Direct barra reprodução, figura cult do cinema internacional, o diretor teve seu magnum opus em Grande Hotel Budapeste, trazendo visuais ainda mais excêntricos que os convencionais, cheios de tons alaranjados e dourados, além de um estilo narrativo teatral único, que se baseia em muita informação casual e detalhes, que contam um pouco mais de suas produções. 4. Bong e João, fonte. Budjet Direct barra reprodução, o mais novo queridinho de Hollywood, surge como um dos grandes nomes para ficarmos de olho, especialmente após o premiado Parasita, trazendo contrastes entre luzes e estéticas, mas cheias de intensidade, simetria e muitos acessórios de vidro, transparecendo o próprio conceito quebradiço de seus personagens. 5. David Wies, fonte. Budjet Direct barra reprodução, clássico diretor por trás de Era Zereade, Cidade dos Sonhos, Duna e Twin Peaks, Wies volta suas ideias para o uso de cores primárias, especialmente por boa parte de seus filmes serem em preto e branco. Com narrativas chocantes e muitos plot twists, suas histórias refletem impactos drásticos, transmitidos através de uma paleta de cores que intercala entre a vida e a morte. Você gostou deste vídeo? Então comente na seção de comentários abaixo. Lembre-se de se inscrever no canal, compartilhar e deixar seu like. Muito obrigada! Até logo! Tchau! 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 Tchau!